Regeneração, novo nascimento, metanoia. O que isso tudo significa? A paz de Cristo, meu amigo. Tudo bem com você? Que bom tê-lo aqui de novo na série Cristãos. Estamos no terceiro episódio. Já falamos sobre crer, já falamos sobre batizar, agora vamos falar sobre regenerar. E o que é regenerar? Afinal de contas, regenerar não é aquilo que acontece com o Wolverine, quando ele toma um tiro e a bala sai e o braço fecha, quando ele é esfaqueado e o corte fecha. Não, não estamos aqui para falar de Wolverine. Eu leio o Wolverine. Coloquei até aqui como easter egg. O Wolverine eu leio de bi. Histórias em quadrinhos. Quem não lê? Olha aí o que aconteceu aí. Tragédia. Eu leio, é legal, é divertido. Você não lê porque você é bom. Enfim, leia que é bom. Estamos falando aqui da regeneração bíblica. Nascer de novo. A metanoia. O velho homem morrendo, aquele homem que fazia coisa errada. E o surgimento de um novo homem. Um homem que nasceu do Espírito Santo de Deus. Ok? O que a Bíblia nos fala, que é regeneração, é este abandono do pecado da vida pecaminosa para viver uma vida nova com Cristo. Veja o que diz Paulo na carta que ele escreve a Tito, no capítulo 3, verso 3 ao verso 6. Diz assim. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos engranados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido a sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então você vê aí, Paulo está falando, a gente era ruim, meu. A gente, nossa, meu, a gente era bandido. A gente era sem vergonha. A gente fazia mal para as pessoas. Só pensava em nós. Éramos escravos dos prazeres carnais e do pecado. A gente passava por cima dos outros para conseguir aquilo que a gente queria. Até quando Deus, Ele revelou a sua bondade e o seu amor através de Jesus Cristo e nos regenerou. Nos renovou. Em outras palavras, a gente não é mais aquilo. A gente não é mais aqueles caras ruins, aquelas coisas terríveis que a gente fazia. A gente não faz mais. Nosso objetivo não é mais satisfazer os prazeres carnais, as paixões que o pecado oferece. Nosso objetivo, nosso foco não é mais este. Nós recebemos uma transformação de dentro para fora. Que começou no nosso interior, na nossa alma, no nosso espírito, através da obra do Senhor em nossas vidas. E agora o nosso foco é outro. Agora o nosso objetivo é outro. Nosso objetivo é amar a Deus e amar ao próximo. Nosso objetivo é glorificar o Senhor com a nossa vida. Olha só, que coisa bacana, hein? Aí você me pergunta, como eu regenero isso? Como é que eu faço isso? Quais são os três passos para uma regeneração de sucesso? Me dá a dica. Tem que comprar alguma coisa? Tem que investir em alguma coisa? Como é que faz? Veja o que o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para sua esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Tanto esse texto quanto outro texto está dizendo que Ele, Ele quem? Ele Deus, nos regenerou. Foi Ele que fez isso. Não foi nós que nos regeneramos a nós mesmos. Não foi... Não existe uma fórmula para nós sermos regenerados. Faz isso que vai ser dado certo. Você fazer dessa forminha aqui, acontece. Não, porque é Deus que realiza essa obra de renovação na nossa vida. De vivificação, também existe esse termo aí, na nossa vida. De nos trazer a vida que vem do alto. Essa é boa. É Deus que realiza isso em nós, e não nós mesmos. Texto bom de G.A. Packer, falando sobre isso. A regeneração leva o homem a ficar sob o domínio eficaz do Espírito Santo e o torna sensível a Deus, o que ele previamente não era. Não é uma mudança produzida pelo próprio homem, da mesma forma que os infantes não fazem a fim de induzir ou contribuir para sua própria procriação e nascimento. Trata-se de um livre-ato de Deus, não provocado por qualquer mérito ou esforço humano, por ser totalmente o dom da graça divina. É isso aí. Como ele disse, não existe nada que a gente possa fazer para contribuir com essa regeneração. Não tem nada que a gente possa fazer. É uma coisa que Deus realiza na nossa vida. Então por que é importante ser regenerado? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Olha o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Em resposta, Jesus declarou, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus, em outras palavras, ninguém pode ser salvo. Ninguém vai para o céu na eternidade se não nascer de novo. É por isso que é importante ser regenerado. Não há salvação se não existir regeneração, se não existir vivificação, se não existir o nascer de novo na minha e na sua vida. Não haverá salvação. Por isso é tão importante. Aí você diz, Luiz, e agora? Como é que eu faço? Como que eu sei se eu sou regenerado ou não? Pois bem. Mudou de vida? Teve uma mudança de comportamento? Qual é o seu foco? Quais são os seus objetivos? Com o que você se preocupa quando você pensa no modo em que você leva a vida? Quais são os seus planos? Talvez aí você encontre a resposta. Olha o que diz João, em 1 João, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Ninguém que é nascido de Deus pode estar no pecado. Estar no pecado é viver em uma vida pecaminosa. É fazer do pecado o seu bichinho de estimação. Você não está nem aí. Você não liga. Você sabe o que é errado, você sabe o que é pecado, mas segue. Segue fazendo, segue praticando. Você está pensando em você, você está pensando na sua satisfação, você está pensando o que é melhor para você, o que te faz feliz. É como diz aquela frase, se te faz feliz, faz sentido. Se te faz feliz, faz sentido. Será que é isso? Será que é assim mesmo que funciona? É assim? Ah, Luiz, então se eu estiver pecando no seu regenerado, se eu pecar, então significa que eu não sou regenerado, então não há solução para mim? Calma aí, vamos devagar. Não é possível que você viva nessa terra, nesse mundo, sem praticar pecado nenhum, porque a Bíblia diz que aquele que não pratica pecado é mentiroso, porque ele pratica pecado. Ou aquele que diz que não pratica pecado mente, porque, enfim, está lá nas escrituras, que se você pensa que você não peca, você diz que você não peca, mentira, porque você peca. A gente peca. E aí, quem poderá nos defender? Wayne Gruden diz o seguinte, Aqui, João explica que a pessoa que nasceu de novo tem esta semente espiritual que faz gerar a vida e crescer em poder dentro dela e que isso tudo mantém-na levando uma vida isenta do pecado contínuo. Naturalmente, isso não significa que a pessoa terá uma vida perfeita, mas que o padrão de vida não será de contínua indulgência em pecado. Então, é o seguinte, não é que você não vai pecar. Você não vive um padrão de vida de contínua indulgência no pecado. Ou seja, você não vive uma vida que está voltada ao pecado, voltada às coisas erradas. A semente de Deus que habita em você quer glorificar Deus. Então, você não busca o pecado. Se você peca isso lá com você, isso te entristece. Isso te provoca um sentimento de que você deve se arrepender, que você deve pedir perdão ao Senhor e abandonar esse ato que você praticou. É isso. Às vezes a pessoa pensa que é o seguinte, como é que eu sei que eu sou regenerado? Eu sou mulher, eu não corto meu cabelo, eu não pinto meu cabelo, eu não uso brinco, eu não passo batom, eu não uso cabelo. Não é uma mudança externa. O homem, ah, eu sou ando de terno e gravata, eu não falo gíria, eu não assisto a essas coisas do mundo, vouberino, nossa, o cara está falando de vouberino, lendo gibi, isso é coisa de crente, isso não é coisa de crente, não. Não tem nada a ver com esse negócio, ok? É uma mudança de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Não adianta, a casca está bonita. Se dentro, se dentro há egoísmo, se dentro há maldade, se dentro há inveja, se dentro há todas essas coisas terríveis aí que foi citado por Paulo atrás, não adianta. A mudança tem que ser de dentro para fora. Então, eu preciso, se eu sou regenerado, eu preciso amar o próximo, eu preciso me preocupar com o próximo. Às vezes eu sou arrogante, às vezes eu sou ignorante, às vezes acontece, porque às vezes eu passo por um período de fraqueza, mas isso eu sei que é errado, eu peço perdão, eu volto atrás, eu me esforço para mudar de comportamento. A regeneração está lá dentro, eu reconhecendo que eu sou pecador e eu preciso ter um comportamento diferenciado e que eu quero glorificar Deus, o meu objetivo é glorificar Deus, o meu objetivo é fazer o bem, eu me esforço para isso. Quando eu faço mal, eu me arrependo, eu peço perdão, eu sinto por isso. Isso demonstra que você é regenerado, que você nasceu de novo, que você nasceu do Espírito. Ok? Resumindo, é isso. Fica aí de olho no canal. Compartilha, curte, comenta. Ah, Luiz, muito raso isso que você está falando. Isso não é um curso teológico não, colega. Ele quer fazer um curso teológico, é outro lugar que você vai. Estou aqui conversando rapidinho, uma conversa aqui com você, olha, o que é ser cristão? Ser cristão é ser isso aqui. Não estou aqui trazendo teologia, faculdade, bacharelado, não é disso que se trata. Os nossos, já é uma conversa entre nós aqui, sobre o que é ser cristão. E, né, sobre o tema de hoje, rasteiramente é disso que se trata regenerar. Ok? Então comenta aí o que você achou, o que você não concorda, o que você discorda, o que você está achando do canal, o que você está achando dos vídeos, o que nós poderíamos melhorar. Eu aceito tudo, eu costumo responder todo mundo, crítica positiva, crítica negativa, não tem problema. Manda aí, se inscreve, compartilha, fala com a galera, que aí incentiva a gente a produzir mais. Ok? Fica de olho aí também nas resenhas, sempre a gente está postando resenha de livro aqui. Na verdade, nosso canal nasceu com isso, com resenha de livros. E sempre indico livro bom. Eu não costumo falar de livro ruim. Para que eu vou falar de livro ruim? Vou falar de livro bom, a gente quer saber de livro bom, a gente quer saber de livro ruim. Então, quando tiver um livro lá, é porque é bom. E aí eu vou falar porque é bom para você. Então dá uma olhadinha nas resenhas lá, que também vai ser muito bom para a gente. Fechou? E até a próxima, meu amigo. Olha que maravilha, não existe nada que a gente possa fazer para contribuir com essa regeneração. Oi, amor. Amor. Eu estou gravando agora, no meio da gravação. Deixa eu terminar aqui e eu já te... Eu vou terminar aqui e eu já te ligo. Tá bom? Beijo, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL